E olha caprichosos aí, gente, a comissão de frente aqui na sua tela e a Ludmilla aqui, torcendo, nervosa. Olha, uma curiosidade, eu desfilava em ala desde criança e passei pela Caprichosa de Pilares. Quando eu comecei a ficar adolescente, foi o Luiz Fernando que me tirou das alas, me pinçou e me jogou de composição no carro alegórico, onde eu estou até hoje. Como é que está o coração hoje? Estou muito feliz, estou muito emocionada. Você não está sozinha, não? Olha só, recebeu uma mensagem agora do vice-presidente da SEAB, Guilherme Picardino, dizendo que está torcendo para Caprichosos e querendo muito ver a Abolição e o Jacarezinho bem também. Ah, bem a Abolição também, exato. A Abolição é onde eu moro, né? Vizinha de Pilares. Eu sou apaixonada pela Caprichosa de Pilares. Acho que todo mundo é um pouquinho Ilha ou Caprichosa de Pilares. Eu quero falar só uma coisa aqui. A torcida está com a Caprichosa de Pilares, desde que ela botou o pé lá no início do desfile. É, a gente dá para perceber a reação quando a escola passa, mas eu estou querendo a tua opinião, que você dê uma analisada na Comissão de Frente. Vamos esperar chegar aqui na tela? Não, achei a Comissão de Frente. Eu gosto dessas comissões interessantes, ó. Estão levantando uma cartola lá, vai sair alguém de dentro da cartola. Eu vou botar a mão na cartola, falo que ia sair dinheiro, mas não saiu nada na minha cartola lá em casa. Mas vai sair alguma coisa daquela cartola ali, que vai estar falando do circo. Eu gosto de Comissão de Frente. Eu gosto muito de Comissão de Frente, assim, original. Não gosto muito daquela, uma fantasia bonita. Tem que se ter originalidade. E a Caprichosa de Pilares está mostrando isso. Está querendo ser aquela escola simpática, aquela escola do povo. Essa é a ideia da Caprichosa de Pilares. E agora eu vou parar de falar que eu tenho que prestar atenção no bastão que a menina está segurando ali, por favor. Essa é Duda Almeida, é uma menina da Cidade de Deus e ela atualmente mora em Londres. Ela é modelo em Londres, veio para o carnaval, que era da família do pessoal da São Clemente e é madrinha da Caprichosa de Pilares. É uma menina linda, 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 linda. Primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, Paulo Barbosa e Maura Luíza. As cores da escola estão bem representadas na roupa dela, né? É uma fantasia linda, 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 linda. Ela tem as plumas, né? E embaixo tem aquela... uma armação, né? Que é leve, dá uma leveza na roupa e na condução da Porta Bandeira também. A 10% mais vive a esperança equilibrista da estrela do artista, na alegria do artista. Se estenta, se estenta, se estenta. A sombra é desbotada, pela corda arrebentada vai atrás. O circo é sempre um elemento muito usado nos eventos, né? Essa repetição é boa? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É igual aquele aniversário de um ano que é sempre no circo. Um ano, qualquer aniversário de um ano tem palhacinho, tem circo, né? Eu acho muito legal, eu gosto muito. Eu particularmente gosto. Tem uma coisa que eu tô percebendo aqui, que nós vamos esperar chegar na tela, né? Mas já tá contando ponto. Tem um carro da Capriçosa, o Abre Alas, tem lâmpada e a lâmpada não está acesa. Então, como a gente vai percebendo as coisas que acontecem aqui, coisas que as pessoas que estão acompanhando o desfile, às vezes não prestam atenção, mas isso conta muito na hora do julgamento, né? Então, você tem aqui um tripé, né? Já tá aparecendo tripé ali na televisão. É o tripé de um elefante, né? Isso. E logo atrás vem o carro Abre Alas. O carro Abre Alas tem lâmpadas e as lâmpadas não estão acesas. Então, isso aí, certamente, já perde um pontinho aí, né? Ludmila, Ludmila já ficou triste aqui. Pois é. Achei que você não fosse notar, mas você notou. Liga a tomada, Ludmila. Liga a tomada. Eu vou correr lá e vou ligar a tomada, já que você tem um telefone direto da chuva, eu tenho da tomada. É, vamos esperar que ele está se aproximando ali dos jurados, né? Vamos dizer que acende. E, pelo jeito, ninguém tá se preocupando, porque tem aquela correria, né? Que o gerador não tá funcionando. Aí tem sempre um cara que se joga embaixo do carro e vai lá. Não tô vendo essa correria. Eu acho que já foi direto, assim, com as lâmpadas, sem funcionar mesmo. Mas a beleza do carro não foi mexida, porque tá muito legal, tem os palhacinhos, os palhaços deitados. Eu gosto muito de palhaços. É, por enquanto eu sou um palhaço, mas eu acho legal também. E a Caprichoso tá mantendo as cores básicas, né? O lilás, o rosa e o azul. Você vê, assim, há um padrão, né? O Bruno Oliveira, esse carnaval, ele foi assistente da Rosa Magalhães. É um menino, é um novato, é um carnavalesco jovem, de um excelente bom gosto e a gente tá vendo isso aí, não só nas fantasias, mas também nas cores, Mônica. Inclusive, a ala que vem atrás do Abre Alas tem o Lamezinho da Rosa. É, o Lamezinho da Rosa, que a Rosa adora um lamê, né? Então já tem o Lamezinho da Rosa ali, atrás do carro Abre Alas. Olha o Lamezinho. Olha o Lamezinho. Exato, e tem muito material aí que foi doado pela presidente da Imperatriz Lepodinense, a nossa querida, maravilhosa, Kátia Drummond. Ela foi patrocinadora de boa parte do material que vocês estão vendo aí na Caprichoso de Pilar. Um beijo pra Kátia. Principalmente o Lamezinho, né? O que é o Lamezinho da Rosa. Não, mas eu gosto de Lamezinho da Rosa. E olha só, gente, o Hugo Júnior, que é o intérprete da escola, cantando. E olha só, gente, o Hugo Júnior, que é o trigo. A malta... Ilumino, ilumino! É a lona, Brasil, quase nunca é sensata. Pode muito salte, quando mexe o perro e gravata. É a lona, Brasil, que resiste a sorrir, pois ainda desconhece o que é desistir. É a lona, Brasil, quase nunca é sensata. Pode muito salte, quando mexe o perro e gravata. É a lona, Brasil, que resiste a sorrir, pois ainda desconhece o que é desistir. Vambora! Para a barista, cada copo ao seu peixinho, o saco cheio de prato vazio, e ilusão com vencimento, vendendo saúde, até isso faz viver, mas vive a esperança equilibrista, da estrela com o artista, da alegria do olhar, da alegria desbordada. Cabeção, você sabe que eu gosto das Baianas. Essas estão bonitas também. Representam as ciganas. É, e uma coisa muito interessante nas Baianas, é que, como foi falado ontem, aqui na Intendente, na ala das Baianas, podem ter homens. E essa ala tem bastante homens. Eu estava percebendo aqui, estou vendo um, dois, três, três homens, já encontrei quatro ali, homens na ala das Baianas. Além da fantasia maravilhosa, os homens também estão fazendo parte. E eu acho legal, sabia? Eu acho legal. Eu acho que não precisa ala das Baianas ser só de mulheres, não. Pode ser homem também. É, eu também acho super legal. Acho super legal. Mas tem toda aquela discussão de que está difícil manter as alas das Baianas por uma série de razões. Fantasias muito pesadas, e as senhoras acabam não conseguindo levar, que isso é uma coisa a ser discutida. a questão do crescimento das igrejas neopentecostais, que acabam afastando muitas dessas mulheres da fantasia. Não é isso, Ludmila? É, e além do que você falou, não há renovação. Não tem... As meninas não têm muito interesse em seguir na ala das Baianas. Porque tem aquele preconceito, né? A baiana é a velha. Ah, você está velha, então vamos fazer uma escola de samba. Aí olha para o... Você vai ser da ala das Baianas. Você não pode ser rainha de bateria, você pode ser da ala das Baianas. Porque a ala das Baianas já está caracterizado que são idosas na ala das Baianas. Então eu acho muito interessante isso de colocar os homens também na ala das Baianas. Esse carro muito bonito que está aparecendo aí na tela é o que eu falei da Capricuosos, que é o Abre Alas, que tem lâmpadas que não estão acendendo. E aí a bateria na tela, a bateria da Capricuosos, a bateria venenosa, a banda do circo. O mestre da bateria venenosa, a bateria da Capricuosos de Pilares, é o mestre Américo. E aí a bateria venenosa. E a promessa de uma escola crítica, irreverente, leve, está sendo cumprida? Para falar a verdade, eu não estou vendo muita irreverência não. Está um destino bonito, um destino, fantasia que está bonita, como eu falei lá do Larizinho da Rosa, como eu falei, a Mônica falou dessa ala das Baianas, que também está muito bonita. A bateria também está bem vestida, mas eu não estou vendo a irreverência ainda no Espírito da Capricuosos de Pilares, a irreverência prometida, não é? Ela falou que ia falar de problemas sociais, aí você já fica logo esperando uma crítica, e até agora não estou vendo essa crítica não. Nós não estamos vendo, Fernando, na parte estética, mas se a gente for ler cada significado das fantasias, existe uma pitada de crítica. Acabaram de calar minha boca, passou aqui na frente uma ala para todo mundo com a faca, impostos, juros, políticos, todo mundo passando a faca. Isso, muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos ver, na tela vocês vão perceber, calaram minha boca. Por enquanto, o que está acontecendo aqui é a comissão de frente, que eu gostei muito. Evoluído, mas não sai nada da cartola não, viu? Ah, mas a cartola só levanta, gente? Não é que cartola é essa, gente, que não sai nada, nem um coelho, gente. Já comeram o coelho na Páscoa, é isso que ele, por isso que ele não está aí. As cores do Brasil, né? Calando minha boca, está passando o prato vazio, tudo que eu falei que não tinha na caprichola, está passando, entendeu? Pois é, cabeçal, pois é, não esperou passar. Não esperei passar. É a tal da ansiedade. É, passou até um cara ali com a mochila nas costas, parece que está corcunda, por parte da fantasia, fica igual corcunda de lá, passou ali também. É a lona, Brasil, pode ir no mais pescada, onde o mundo salta, logo o velho, o velho, o regal, o regal, o regal, Fernando, a gente falava sobre isso ontem, né? Passa aqui na bateria o rei do agogô, Sid Clay. A imagem recuperada é da bateria, da campançoada. Ô gente, e o Adilson Freitas acabou de dizer no YouTube que é aniversário dele e ele deixou de sair só pra assistir a transmissão das escolas de zamba. Parabéns, Adilson Freitas! Música 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 Passando aqui na frente da nossa cabine o carnavalesco Bruno Oliveira, maravilhoso! Música Música Fica muito bacana essa imagem, na tela cheia, com os ritmistas, com a bateria da Caprichosa. Música 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 E com os homens Agora voltando na mágica Do Fernando aqui Eles já fazem tudo programado Tem as coisas em cima da hora Sim, existem sim As coisas em cima da hora Mas como já tem o material Em quatro dias eles fazem Estou falando assim, mas é para ajudar a capixosa Porque não é para quatro dias É para estar pronto Dá moral para o Edmila O povo espera caprichoso de pé Brazuca, brazuca Que cinco é esse que vivemos Dessa eterna corda-bamba É sentimento e profissão Para arraso E para que serve divertido É o Circo Brazuca na Intendente Já começando As críticas As críticas já estão começando Muito bonita a capixosa de Pilares agora Está se aproximando aqui da cabine Uma ala Rosa Magalhães Que é lamê É, lamê Então a Ludmila fica melhor de cara feio aqui Mas o cara feio é para a minha fome Tem bolo aqui Está rolando biscoitinho Entendeu? Não, mas é verdade Mas eu gosto do lamê Esse lamê Não é qualquer lamê Tanto que sobra lá na Imperatriz A gente comprou rolos e rolos e rolos E seguiram aqui com certeza Sim, o lamê brilha, né? O lamê brilha igual a sua careca O lamê brilha, traz vela do artista A alegria do olhar O lamê brilha, traz vela da sobrinha desplotada Vem uma corda arrebentada, vai atravessar Sou eu, Luiz Vou ter faixa brasileira A cor da bandeira E o meu rolo Vou voltar A única história Meu lugar Meu próprio brincadeiro Vou vencer Apesar dos pesares O povo espera Calvitar o que vai Vou voltar Para a única história Meu lugar Meu próprio brincadeiro Vou vencer Apesar dos pesares O povo espera Calvitar o que vai Toda emoção aí na tela Calvitar o que vai E é a hora, Brasil Onde nunca se escarra Onde o sal do trono Peste a brincada E é a hora, Brasil Que resiste a sorrir Quando a vida despega E até existe E é a hora, Brasil Quase nunca se escarra Onde o sal do trono Peste a brincada É a hora, Brasil Que resiste a sorrir Pois ainda desconhece o que é desistir A labarista A estrada com o seu beijanismo O sal do trono Peste a brincadeira E o seu barco Peste a brincadeira Viramos a convencimento Bebemos a honra A dez por cento A crime A esperança Que me brinda A estrela Do artista Na alegria Do olhar O que vai Do chão Da sombrinha De plantada Eu vou dar a única história, meu lugar, meu nome de janeiro Vou vencer a verdade dos tesouros, o nome esquerdo, a história de meu lar Vou dar a única história, meu lugar, meu nome de janeiro Vou vencer a verdade dos tesouros, o nome esquerdo, a história de meu lar Vou dar a única história, meu lugar, meu lugar, meu nome de janeiro Essa é a terra, a velha, a velha, a velha, o nome esquerdo, a história de meu lar eu vou eu vou eu vou tá me chamando eu vou bom o negócio eu vou dar minha opinião né não vou falar do lamê da rosa magalhães que eu fiquei sabendo que o lamê foi uma contribuição da imperatriz leopoldinense para caprichosa de pilates por isso que ele está presente lá muito bem e não vocês vão acompanhar que acabou de passar aqui uma ala que pra mim a minha opinião ela mais bonita que passou na minha opinião né cada um tem a sua opinião que é os palhaços agradecendo o público e o mais legal é que essa ala é esse palhaço é para que são bate bola né fantasia de bate bola eles estão cumprimentando as crianças que estão nas arquibancadas que estão nas chamadas frisas né como a mônica falou aqui na frisa que são os bares então eles estão cumprimentando eles estão dando tchauzinho estão batendo palmas é uma ala muito animada eu adorei essa ala essa ala realmente alguma coisa de louco eles estão balançando a mão nós vamos aproveitar daqui a pouquinho vamos estar passando aí na televisão essa ala e que eu gostei muito foi cumprimentando as crianças as crianças ficavam nas grades e esses palhaços de online se bate bola cumprimentando as crianças foi parabéns caprichosa de pilares desfile muito bom mas eu não não que a gente esperava da crítica vamos falar isso e por falar no enredo cabeção e lute e mônica é o bêbado e equilibrista doutir branque foi uma das fontes de inspiração desse enredo da caprichosa uma canção linda e realmente inspiradora e é o brasil quase nunca sensata onde muito sal de campo veste perna e gravata é a lona é o brasil que resiste a sorrir pois ainda deixa o êxito oi três, oi três, oi três, oi três, oi sai ocuparem não chnika ainda lembrancam no tem tem é ou Sou eu, Luiz, o negócio brasileiro, da cultura bandeira, e vivo no lugar. Vou voltar pra onde que história é o lugar, meu nome de cadeiro. Vou vencer apesar dos pesares, o povo espera a caprichosa vitória. Vou voltar pra onde que história é o lugar, meu nome de cadeiro. Vou vencer apesar dos pesares, o povo espera a caprichosa vitória. Drazuca, Drazuca, que circo é esse que vivemos? Você que tá em casa aí interagindo com a gente, muito obrigado pela participação, pela audiência. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui o celular. Bacana, gente, vamos continuar. É apenas a quarta escola desfilando na Intendente Magalhães. Tem muito mais por aí, hein? Um abraço pra Paola Drummond, lá da Barra da Tijuca, ligada na transmissão da TV Alerte. É a lona Brasil que resiste a sorrir, mas ainda desconhece que é desistir. É a lona Brasil, quase nunca a sensata, onde o muro salte, banco, veste, ferro e gravata. É a lona Brasil que resiste a sorrir, mas ainda desconhece que é desistir. É a lona Brasil que resiste a sorrir, mas ainda desconhece que é desistir. O salto cheio e o campo vai ser rir. E o sol com o vencimento, vem a dor saúde, até a expulsão. É a lona Brasil que resiste a sorrir, mas ainda desconhece que é desistir. É a lona Brasil que resiste a sorrir, mas ainda desconhece que é desistir. Eita, Borim, vamos lá, imagem recuperada da bateria da Caprichoso. Gente, tá passando. E aí, deu recado, qual avaliação de vocês? Veio leve, veio crítica. É a Caprichoso que a gente tá acostumado a ver? Sim, eu acho que deu recado. Muito criativa, crítica, leve, alegre. Linda, porém uma proposta diferente da Rocinha. É uma outra proposta. Bom, a verdade é que gerou uma expectativa maior, né? Eu esperava que os últimos setores da escola que realmente fizeram críticas, né? Eu pensei que já vinha ali, sei logo de cara, logo de cara criticando. Mas fez um belo desfile a Caprichoso de Pilates. Eu gostei muito do desfile. Eu acho que em relação às críticas, esse palhaço, por exemplo, maravilhoso. Que pra mim foi a melhor ala do desfile. Que é a última ala e ele vai agradecendo as pessoas, se aproximando, inclusive, de quem fica nas grades ali de proteção. Foi bem legal. Mas a questão das críticas, eu acho que quando já escolheu o enredo circo, o brazuca, já deu leveza a questão. Acho que foi uma maneira de você falar sobre o tema. Mas eu acho que as críticas não eram a principal proposta. Eu acho que não. Pelo que eu entendi do enredo, o circo entra aí pra dar leveza e pra trazer essa característica da Caprichoso de ser realmente uma escola mais leve. Eu acho que as críticas ainda não foram dessa vez. As críticas. Que eu acho também que a gente quer tanto criticar. A gente fica esperando. Cara, vamos vir com tudo. Eu quero ali. Eu quero a plaquinha. Eu quero a plaquinha. No final, a gente fica com o autor do enredo, né?